As meninas também podem participar, o que a gente quer, vai ter um trechozinho, meninos e abusados. Eu quero as suas cinco pessoas para dramatizar. Balaiar, se ele for a minha mesa, eu sim. Ainda uma vez a Deus, eu ponho, né? E eu ponho uma cor, faz uma nativa e empateço assim. Gente, aí eu vou dizer um pouco, eu ponho uma cor, faz uma nativa e empateço assim. Ainda uma vez a Deus, a irmã vai acontecer. Essas trocas. Um pouco mais. Obrigada.